Oiê, amoris! Tudo bom com vocês? Mais um dia aqui juntinhas. E hoje nós vamos fazer um salgado que eu amo, 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 amo. Mas não é de qualquer forma que eu gosto. Eu gosto daquela espirra de carne bem azedinha, bem molhadinha por dentro. E é isso que nós vamos fazer hoje. Essa receita é muito fácil, vale super a pena fazer aí na sua casa, tá? Então vamos começar? Estou aqui com uma panelinha. Eu vou fazer com 200, 250 gramas de carne moída. Aqui. Já vou colocar a cebola, cebola é a gosto, né? Se você não quiser, você nem precisa pôr. E o tomate e o limão é daqui a pouquinho, tá? Agora a gente vai lá pro fogão pra fritar bem essa carne pinta. Bom, gente, vou ligar aqui. Vou colocar um fiozinho de óleo. Mas aí você frita e coloca os temperos que você quiser, tá? Sal. Pimentinha do reino. E eu vou usar um sazão de saladas. De salada na carne, mas eu não ponho tudo, tá? Vou pôr só a metadinha. Gente, eu uso de salada porque eu acho que o gosto do sazão de salada não é tão forte. O gosto de pão ser forte. E aí eu vou refogar isso aqui, vou mexer bem até fricar essa carne por completo. Bom, gente, já tá quase sem água a minha carne, ó. Só que agora eu vou colocar o suco de meio limão. Ó, eu peguei meio limão, coloquei aqui, dou uma misturadinha pra pegar em toda a carne. Vou tampar e vou deixar aqui fritando até secar tudo, tá? Tem que secar toda a água dessa carne. Pessoal, eu tô com a minha carne aqui, ó. Ela já tá sem nenhuma água, já fritou bem. Tá bem sequinha. Mas eu não vou colocar o tomate ainda porque eu preciso que essa carne esfrie. Porque o tomate não é pra começar a se desmanchar agora. Então, o meu tomate vai continuar aqui no cantinho. E nós vamos preparar a massa. E eu vou deixar a carne de volta ali no fogão. Vamos começar a nossa massa, então? Eu tenho aqui 200 ml de leite morno. Esse leite não pode estar gelado e não pode estar fervendo. Tem que estar morninho. Um ovo. E 100 ml de óleo. Pode usar o óleo que você quiser. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar. Vamos colocar. Vamos dar uma misturadinha. Agora eu vou colocar um sachezinho de fermento biológico seco. Tem 10 gramas. Hum! Tá bem, tá bom? Pra diluir bem esse fermento. E agora aos poucos eu vou colocar a farinha de frio. Esse meu medidor é de meia xícara. Meia xícara dá 100 ml. E aí eu vou começando ao pouco. Primeiro eu vou colocar uma xícara. Vou mexer. Aquela uma xícara de farinha que nós colocamos. Eu ainda não coloquei o sal, tá? Ó. Tá bem líquido. Só que agora eu não vou mais usar o fuê porque vai ficar difícil de misturar. Coloquei ele ali na pia. Vou colocar mais uma xícara de farinha de frio. É assim ó. A farinha de frio a gente vai pondo aos pouquinhos, tá? Então agora com uma colher eu vou misturar isso aqui. Vou colocar mais uma xícara. Até agora foram duas. Agora eu vou colocar mais uma xícara de farinha de trigo. Já tá quase dando ponto da nossa massa, hein? Bom, vou colocar o sal agora e é que eu tenho uma colher de sobremesa, tá? Agora eu vou misturar. Essa massa já tá incrível. Não tá grudando mais uma colher, ó. Gente, agora essa massa a gente vai deixar descansar por uns 20 minutinhos só pra ela dar uma inchadinha. Beleza? Então eu vou deixar ela descansando aqui um pouquinho. E eu já volto pra gente começar a rechear, abrir, abrir e rechear as nossas espinhas. Beleza? 20 minutinhos e eu já volto. Bom, gente, já passou um tempinho. A minha massa já deu uma crescida. Aqui atrás não é bagunça minha, tá? São as assadeiras que eu já montei. E hoje como o marido saiu, eu precisei pôr um plástico filme aqui na bancada. Porque como ele não tá em casa, eu não consigo pegar a pedra e pôr aqui. E eu não curto muito abrir massa na pia. Sei lá. Mesmo que eu limpe a pia, eu ainda acho nojento. É por escura minha, né? Aqui tá a minha massa. Ó, ela não tá grudando, mas eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de frigo. Vou pôr agora meia xícara de farinha de frigo, tá? Só pra ela ficar um pouquinho mais firme. Vocês viram que essa massa... Eu tô meia torta porque tem um cachorro aqui. Mica, deixa a mamãe pisar aqui. A Mica ficou deitadinha aqui. Agora eu vou pegar o rolo pra gente já abrir essa massa. Ok? Agora eu vou pegar um cortador. Eu tô usando um ar, mas você pode usar qualquer potinho. Eu vou cortar aqui o círculo. Você pode fazer maior se quiser, tá? Eu vou sovar essa massa aqui. Pra gente abrir de novo, cortar de novo, tá? Peguei a minha carne, porque agora a gente vai rechear. Hum, eu amo esse azedinho. Gente, e aqui eu tenho meio tomate picadinho. Eu vou colocar aqui, agora que minha carne esfriou, né? Tá muito bom. Vou misturar. Agora com uma colher pequenininha, eu vou colocar recheio em todas as minhas esfrias. Um detalhe importante é que tem que ter tomate em todas as partes, tá? Porque é o tomate que vai deixar ela bem molhadinha por dentro. Pra fechar, não tem segredo. Você vai puxar aqui e vai juntar uma ponta na outra pelo meio, ó. Aí você vem aqui até o final. Um lado você vai até o final. E o outro lado você junta assim, ó. Como se fosse uma boquinha. Então, olha aqui, ó. Eu vou juntar uma ponta na outra. Ok? Aperta bem. Fecha até o final. E aqui eu faço a boquinha. Bom, meu povo, aqui estão as nossas esfirras bem bonitinhas. E agora eu vou pincelar shoyu. Normalmente as pessoas pincelam gema, mas eu vou pincelar shoyu. Porque o shoyu vai deixar bem marronzinho, só que também vai dar um gostinho a mais. Então eu gosto de pincelar shoyu. Yeeey! Pincelei shoyu. Agora nós vamos levar pra assar. Até ficar bem douradinho. Gente, meia hora depois, já estão assadas as nossas esfirras. Eu coloquei umas aqui no prato pra esfriar mais rápido. Mas as outras estão ali na assadeira. Algumas abriram um pouquinho, ó. Mas acho que é porque eu não apertei direito. Eu quero muito provar, mas ainda tá muito quente. Conseguem ver como tá bem molhadinha, ó. Hum, que delícia. Bom, gente, sem falar que além de molhadinha, ela fica com uma massa fofíssima. Olha essa massa. Mesmo que eu quero. Hum! Vou finalizar o vídeo aqui pra eu poder sentar e comer tudo. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. De verdade. Façam na casa de vocês, porque é uma receita muito, 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 muito fácil. E eu posso garantir pra vocês que vocês nunca vão comer uma esfirra tão gostosa igual essa. A massa bem leve, bem fofinha. A carne com bastante limãozinho e bem azedinha. Ah, e por dentro ela fica bem molhadinha. Ah, é porque a receita vale um joinha. Então compartilha esse vídeo lá no Facebook. Não partilha com aquela sua amiga que gosta de uma esfirra bem azedinha. Ah, bastante limão. Se você ainda não é inscrita no canal, inscreva-se pra fazer parte da nossa família. E pra não perder as atualizações dos vídeos novos, tá bom? Então eu vou ficar por aqui com as minhas esfirras. Vou comer todas agora. Beijo de gancho e coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.